Seja muito bem-vindo, a gente está aqui no Super Suspect Sus, eu acho o nome desse jogo Deixa eu dar uma olhada aqui, isso não, Super Sus o nome do jogo Então bora aqui, eu caí como impostor, na primeira, já na primeira assim eu caí como impostor, você viu? Então vamos começar aqui, sabotar o game aqui Vamos começar a sabotar tudo aqui, vamos começar a sabotar o oxigênio, a primeira coisa oxigênio A gente dá uma disfarçadinha aqui no game, né? Vamos vir aqui, tá, 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 vamos dar uma disfarçadinha aqui, pá, pá, pá Vamos fingir que a gente está fazendo algumas coisinhas aqui, tá, tá, tá É, senha, 38, 108 Aí, relato de um cadáver, bora Vamos ver como é que está esse negócio Aí, pessoal, quem você acha que é? Aí, pessoal, quem que você acha que é? Tem um monte de galerinha falando aqui, mano, vamos ver como é que está esse bagulho Pare com isso, se não voltar, ele vai voltar nos... Dos... Quem que... Você vai voltar em quem, será, mano? Eu vou dar skip nessa bosta aqui Tu, mano, eu falo nada com nada, cara, nada com nada Primeira vez eu jogo nesse jogo aqui e não sei nem como é que joga Parecido com a mangas Mas... Bora Ninguém foi eliminado Impostor precisa se misturar com o tripulante Fingir se fazer tarefas Beleza, beleza Configura aqui No A gente vai matar já já, a gente vai virar um assassino, um assassino, tem dois aqui, não tem como eu matar, agora tem como eu matar Vamos dar uma disfarçada, vamos seguir o cara, vamos dar uma disfarçadinha aqui né, senão fica muito na cara né, a gente vai estar fazendo alguma coisa aqui, 31, 6, 12 Ó, não fui eu que matei, não fui eu, tô quietinho na minha, viram matando, não fui eu, eu não sei de nada O cara pouco burro matou perto dos outros, a gente vai perder por causa dele Outro pouco cego mano Vou pular aqui que eu não sei o que fazer Você tem problema? Nossa, olha lá mano, tirando cara, tirando cara, ali ó, tirando com a menina ali mano, não sabia que o jogo era feito para cegos E a menina, você tem problema? Pera aí, pera aí, se ela não viu, ela não viu, certo? Tá certo, tá certo mano Ninguém foi injetado, então aqui não, ai vai, agora eu vou debulhar Debulhar a faca Vai ver agora Vai ver Debulhar agora Vou debulhar e matar Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vamos ver Vai vir aqui Dá uma fugidinha aqui O jeito é Dá uma fugidinha com você O jeito é Que você quer Primeiro a gente foge Depois Vamos voltar de novo aqui Deixa eu botar oxigeninhozinho De novo Novamente Oxigenizinho O jeito é Dá uma fugidinha com você O jeito é O jeito é Você quer Primeiro a gente foge Depois a gente mata Não acho ninguém Pra matar Achei Um vagabundo aqui Ganhamos MVP Vai descendo Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Assim desgovernar Vai Agora você tá continuando Deixa eu vazar daqui agora Falou Tá aí Já era Já era Já era Ganhamos aqui Ganhamos Sair Vamos jogar Outro jogo Vamos jogar Outro mapa Outro mapa Casual Ranqueado Casualzinho aqui Identidade aleatória Começar Tá Esse aqui é mais evoluído Que o Among Us Cara O Among Us Muito mais evoluído Mano Sou branco novamente Vou configurar Vamos ver aqui Branco Marrom Rosa Cinza Ó que tal Cinza Moda Vamos ver se tem uma coisa Deixa eu colocar Impostor 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 Tripulante Ah Um de mim Fazendo uma matança Matança no outro Impostor Tem dois Impostor E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Tripulante Três Seis Sete Oito Oito Tripulante Bora Vamos fazer TESC Vamos fazer TEC Vamos fazer TESC Existem Dois Impostores Entre Nós Seu Objetivo É Completar Todas As Tarefas Descobrir E Voltar Nos Impostores A Série Que Existe Dois Impostores Ah Uh Já Acharam Cadáver Os Caram Tão Rápido Todos Oito åt Estic Tarefas una T fine T papers Res T T Prem Abriu, 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 abriu Abriu, abriu Ó, tem um cara quase igual Tem quase o cara com meu nome Ele quase Vamos Ligero 46 segundos ainda Puta que pariu Põe injetado vermelho Olha O cara, mano Acertamos ainda, voltamos no certo Boa Cadê? Eu quero ver o mapa Tarefas não concluídas serão marcadas com um ponto de exclamação amarelo Verificar o mapa pode ajudá-lo a completar missões com mais eficiência Ó, link no mapa Vem aqui Sobe Fazer essa tarefinha então aqui Download Pronto Pronto, tarefa com um coidão Vem aqui Agora vamos descer Pra cá Desce Vem, 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 vem Desce, 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 opa Desce, desce Aqui, aqui e Chalupa Vamos fazer o download Tempo restante 40 milésimos de segundos Oi, baby Relatar cardáver Ó, vamos ver quem que é o impostor agora Ah, então aqui tipo não tem impostor O impostor é Nomeado como SUS Roxo Vamos botar no roxo então Será que era ele mesmo? Vamos ver Se algo se sticker Vamos ver Será que era ele? Ganhamos então, cara Porque é isso, né, mano? Olha, segunda jogada e ganhei de novo, mano Você é louco? Você tá doido, mano? O cara é bom demais É isso, pessoal Só vim trazer esse gamezinho aqui pra ver como é que é Vi Gente falando dele Vi Vi Algumas Comentários Aqui na minha cidade Daí resolvi trazer pra vocês, beleza? Então é isso Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Falou E é nóis E Fui Tchau Tchau